Salve galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Totodons. Na videoaula de hoje estarei ensinando para vocês a como evitar que uma pessoa delete uma mensagem no seu WhatsApp. Todos nós sabemos que essas últimas atualizações do WhatsApp encontram algumas opções bacanas, entre elas a opção de você enviar uma mensagem e ter 7 minutos para estar excluindo essa mensagem no celular da pessoa. Então vou estar ensinando para vocês como evitar que alguém delete uma mensagem aí no seu aparelho, beleza? Para isso nós vamos estar precisando de um GB Mode WhatsApp. Veja que ele está todo personalizado aqui. Esse GB Mode tem várias opções de personalização do seu WhatsApp e várias opções bacanas. Vou voltar aqui para ver, ó, esse aqui é o WhatsApp comum e esse é o WhatsApp do GB Mode. Veja que aqui eu já tenho a opção para visualizar a pessoa online, tá bem? Tá vendo? Se a pessoa entra aqui também, eu tenho a opção de receber a notificação quando a pessoa entrou. É uma espécie de MSN atualizado, tá? Então eu vou estar ensinando para vocês lá o que fazer, tá? Para isso, primeiro eu vou estar enviando uma mensagem aqui do meu aparelho comum para o aparelho que está sem a função ativa. Eu vou enviar uma mensagem aqui. Veja que ele vai receber lá. Vou estar visualizando ela. Oi. Agora eu vou estar apagando essa mensagem, ó. Vem aqui, vou colocar para todos. Veja que ela foi removida aqui, viu só? Então, eu vou no menu principal aqui, agora eu vou aqui em cima, tá vendo? Agora eu vou em privacidade, eu vou ativar o anti-remove, tá? Anti-revolve que está em inglês. Agora eu vou enviar mais uma vez a mensagem, observe. Vou enviar a mesma coisa aqui, foi. A pessoa recebeu, beleza? Agora eu vou tentar remover, ó. Vou clicar aqui. Então, galera, apagar para todos. Veja que ela apagou para mim, mas para a pessoa ela não apagou, ó. Então, eu vou estar visualizando aqui para mostrar, ó. Tá vendo? Visualizou. Beleza? Galera, eu vou estar fazendo mais vídeos sobre esse molde aqui mais para frente, tá? Tem várias funções espetaculares, você não tem noção. Tipo, tirar o nome do WhatsApp e colocar o seu nome, o nome de usuário, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho